Bom dia, São Paulo, do César Ferreira. César, bom dia pra você. Os dados de São Paulo são ainda mais preocupantes por a morte esportada pela doença de 30 carros de uma dor. Preocupa, senhora, bom dia. Já foram mais de 150 vítimas nesse ano, nos 5 primeiros meses de 2021. Foram 50 dados que mostram a letalidade da doença abissária. Bom dia, São Paulo. 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 O que será feito aqui, a prefeitura também informa que o Tiago Astor tem novas energias, novas e novas fábricas aqui, mais de 20 níveis de reais. Mas para continuar com esse trabalho, precisa de ajuda do governo federal, e é assim que a gente consegue informar. É isso que a gente tem que falar aqui, por enquanto. Obrigado, Edito. Senhor, quase 100 milhões de propriedades diferentes que estão aqui em São Paulo, ainda estão com tendência no VBA, que é um curso sobre propriedade de leitos. Só falar com o Felipe Gonçalves, ele tem mais detalhes sobre esse assunto. Fala, Felipe, bom dia para você. Diabo, César, bom dia, bom dia para você também, que nos acompanha, 6 milhões e meio, mais com o meu grande. De fato, é, se a gente comparar com o número de alimplentes em relação ao IPVA do ano passado. O ano passado terminou com o IPVA em 2021, com pouco mais de 1 milhão de alimplentes. Outros, deste ano, é mais de 500% maior. O governo do Estado, que é o responsável por receber esse pagamento do IPVA, se espera aí que ao longo do ano, esse mundo tenha caído. E a taxa de alimplentes chegue em 8%, que é o que normalmente tem ficado. O prejuízo, para quem não paga IPVA, não tem multa de trânsito, não há problema, não há observação na rua, mas é um prejuízo financeiro. Além de não pagar no mês do ano, perde o direito de pagar com os contos, perde o direito de parcelar. E pode pagar esse valor com uma multa, e pode chegar até 20% do valor. Agora, quem não paga IPVA também não consegue fazer licenciamento. O calendário vai começar a correr sem licenciamento, aí tem multa de trânsito, de quase 300 reais, se comparado a uma fiscalização, e ele já toma 7 pontos na carteira. O qual é licenciamento? O calendário começa a correr a partir do mês que vem. Chorre aqui em São Paulo, ou seja, mês que vem. As taxas 312 já precisam fazer licenciamento. Ou seja, é preciso se atentar essas taxas todas para poder usar o carro. César, Tiago. Obrigado, Felipe. Falou um pouquinho de transporte coletivo. César, teve um problema pontual na linha 9 da minha comunidade, e agora já aparece aqui como situação normalizada. Tá bom? Eu queria ir para o Campeonato, mas a linha 9 também está com a operação normalizada, que agora é a pontual de situação aqui, a gente tem a estação, que é o Campeonato, 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 que é entre 8h20 e 8h30. Agora já passo o óptimo. Esse é o Campeonato, mas tem o estar em São Paulo. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá.